O carnaval que encheu os circuitos oficiais em São Luís é o mesmo que trouxe bons resultados para a rede hoteleira na cidade. Neste hotel a beira-mar, o índice de ocupação chegou a 75%. De maneira geral, em relação a 2019, o aumento foi de 5% a 7%. No geral, pelo volume de pessoas que estão na cidade, é bem maior a chegada do pessoal. Basta dizer para vocês, aqui nós tínhamos dois ônibus de turismo e excursão, um da Bahia, outro do Pará. E nos hotéis aqui no entorno, tinha aproximadamente mais seis ônibus de turismo. E na região aqui do Olho d'Água, tinha mais uns quatro, cinco. No total, eu acredito que tinha 14, 15 ônibus de excursão aqui na cidade. Para cá, vêm turistas de todo o país. Mas no carnaval, o destaque foi para a Bahia, Piauí, Tocantins e Pará. O paraense Márcio veio com a família exclusivamente para o nosso carnaval. Nós achamos muito seguro, a polícia agindo com muita brevidade, muita organização, foi muito bom. Esta percepção do turista sobre a segurança é compartilhada pelo vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Maranhão. Ele destaca também outros elementos para os bons resultados. Ainda é uma capital segura, isso é muito bom, a Secretaria de Cultura funciona bem. Isso também se deve à divulgação, tanto da Secretaria de Turismo do Estado, que é muito atuante, como também do município. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Maranhão, o carnaval já ocupa o segundo lugar no ranking de festas mais procuradas pelos turistas aqui em São Luís. Perde apenas para o São João, que é a festa mais popular do Estado. Em terceiro lugar vem o Réveillon, garantido por estarmos assim, tão pertinho do mar. Quem veio para o Maranhão só por causa do carnaval, aplaudiu a programação. A programação aqui foi muito interessante, trouxe vários artistas locais, teve o bicho terra, que para a gente que é paraense ver, essa mistura local da cultura maranhense com o carnaval, então é muito interessante ver tudo isso. E quem veio em busca de descanso, confessa que aproveitou um pouco da nossa folia sim, por que não? Eu gostei bastante, o pessoal muito comunicativo, eles são muito acolhedores, então eu gostei muito, não tenho o que reclamar.